olá pessoal tudo bem voltando aqui estou fazendo um teste aqui já com o amplificador do arnaldo para quem estava na dúvida e tal fiz uma fonte improvisada para ele para a gente fazer teste também não posso dar muito volume as caixas não aguentam a potência do amplificador a não ser que seja só para poder medir a potência com carga né então eu estou mais ou menos aqui com volume a um vat e meio por canal não mais do que isso por conta do horário tá não interessa aqui escutar a sonoridade do aparelho peço aos senhores que escutem com fone de ouvido tá essa câmera aqui da panasonic então a captação melhor de áudio ela tem uma fidelidade melhor pra áudio então não estou utilizando o gravador de voz então sei que só uma amostra rápida amanhã vou fazer outros testes eu vou abrir o volume de repente eu vou fazer isso em outro ambiente não aqui em casa tá ok então vamos a sonoridade eu vou abrir o volume de voz Dug up my town, dug up my house Treated us like past us in town They built us up and locked us down From the corner to Legoland Here they come when they're breaking down Men with hands, they're always sad It's bad, it's bad We can't stop our man Every day it's better room for us to come All with us to come, all with us to come All with us to come, all with us to come Vou botar uma outra música aqui Eu vou botar uma música Não desliga, ele corta a saída Ele tem relé de retardo para a saída de áudio E já junto com proteção Então eu energizei Tchau 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 Olha, eu vou falar para vocês Cara, é um dos melhores que eu já escutei Tá no topo dos melhores que eu já escutei Em temas de qualidade de áudio Aqui o sinal meu, ele está em flat Essa caixa aqui que eu estou usando da Philips Ela não é muito boa de agudo Mas mesmo assim ele está conseguindo reproduzir muito bem os agudos E em sinal flat Está vindo do celular Estou usando a ponte do celular Espero que vocês tenham gostado É um vídeo breve, não está editado Vou fazer mais vídeos desses amplificadores Se você tiver oportunidade de adquirir as placas do Arnaldo Super recomendo É uma experiência bem diferente Amplificador FAT Para quem gosta de grave Ele puxa bem a frequência de grave Tem volume baixo É lindo o som dele, cara Eu vou tomar monetização Mas vale a pena Não vou poder monetizar o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Muito bonito o áudio dele. Está montado aqui pelas coxas, como vocês estão vendo aqui, porque estava ansioso para escutar. É isso aí pessoal, isso foi uma amostra rápida, não vídeo não editado, só para dar uma resposta ao Arnaldo também, Arnaldo meus parabéns viu, isso aqui é uma obra de arte cara, muito bom o seu amplificador, excelente qualidade, entendeu, e eu vou testar isso aqui em baixo amanhã, acho que eu vou descer com ele para fazer uns testes, amanhã tem um, acho que eu vou ter mais tempo amanhã, eu tenho que terminar o amplificador do seu Amilso, então eu vou começar agora, de repente amanhã eu testo ali em baixo, gravo e mostro aqui para vocês, tá bom. Olha pessoal, deixe seu like aí no canal, tudo de bom. Tchau. Tchau.